Dá licença. Desculpa, dona Ana. É que se ontem eu não pediu pra senhora ir, que ele tá com pressa. Diz que quer ir logo pra poder voltar cedo. Diga a ele que eu já estou indo. A senhora não tá muito animada pra essa festa, não, né? Não muito, Cristina. Ah, que pena. Essa roupa tá tão bonita na senhora. Obrigada. Você tem os seus uniformes de trabalho e eu tenho os meus. Mas vai se divertir, Cristina. Já deve estar tudo combinado com a Zoraide, não é? Tá. Obrigada. Boa noite, dona Ana. A moça explicou bem como esquenta cada prato, dona Nelly. Pode ficar tranquila. Tranquila? Eu só vou ficar depois desse jantar. Se correr, tudo bem. Quando eu puder encostar minha cabeça no travesseiro. Mãe, você tá doida? Esses vinhos não são muito caros? Como é que você pagou isso tudo? Comprei na loja mais chique do Rio de Janeiro. Não foi supermercado, não. Eles mandam boleto pra casa da gente, tá? Você gastou uma fortuna, mãe? Claro. Não entendo nada de vinho. Só podia escolher assim, pelo preço. E pelo que custou, meu amor, deve ser do outro mundo. Tá, mas vinho tinto não fica na geladeira. Chega, menina. Não vê que eu tô nervosa? Para de ficar me atapanando. Ai, dona Nelly, é o gelo. Nesse que eu vejo. Cuida da comida. A cada um. Ai, loco de me viajar. Sei que é estado. Ai. 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 Por favor, o senhor conhece o Evaldo? Sim, acabou de entrar ali agora. Obrigada. Evaldo. Thaís. Eu não sou a Thaís. Meu nome é Paulo. Eu precisava muito falar com você. Para você ter me confundido com a Thaís, é porque nós devemos ser parentes. Entende? Você sabe como eu posso encontrá-la, onde ela mora? Por favor, eu precisava muito saber. Eu vim de longe para isso. Eu queria falar com ela agora. Serviço extra, né? Sempre que for, eu faço as frias. Ótimo. Tá bombando, tá bombando. Meu primeiro evento tá bombando. Do nosso evento. Bom, eu preciso vigiar para ver se tá todo mundo trabalhando direito. Porque agora o maior movimento é aqui na entrada, e eu vou ficar de olho nas recepcionistas. Você podia dar uma circulada para eu observar o serviço. Mas é isso mesmo que eu vou fazer, eu vou circular. Mas é isso mesmo que eu vou fazer, eu vou circular. Música O Mário e a Silvinha estão ali, devem ter chegado de viagem, vamos falar com eles? Mas se você quiser, eu vou ficar por aqui, vou rodar um pouco, né? Ana Luísa, linda, linda como sempre. Como vai, Xavier? Bem, bem, eu fico me perguntando se você não teria ficado aborrecida comigo por aquela... Mas que ideia é essa? Quantos anos de convivência? Olha, eu acho que você ainda não conhece a Ana Luísa Cavalcante. Olha, tu é uma grande dama. E diga se o nosso antenor é ou não é um homem de sorte. Ana Luísa, esse é o Lucas Abuin, uma das nossas novas e valiosas aquisições. E aí E aí E aí E aí